Música Estamos de volta com o programa Não é bem assim, hoje falando sobre o Outubro Rosa. Nesse segundo bloco eu recebo a psicóloga e também coordenadora do grupo Amigas do Peito da Unimed, doutora Paulina Felguin. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa, não é bem assim? Sim, sempre é importante a gente poder participar e ocupar esses espaços que ficam abertos para poder divulgar esse trabalho que vem sendo feito, informações que podem ser úteis para a comunidade. Com certeza, e o Outubro é um mês especial aí para a saúde, digamos mesmo. É, o Outubro vem se caracterizando, embora o movimento Outubro Rosa já tenha iniciado lá em 1990, mas a gente percebe que no Brasil e muito em Montenegro nos últimos anos realmente tomou cor, ficou muito rosa. Então as entidades têm se sensibilizado com isso, vários movimentos têm acontecido. Semana passada ainda houve um evento promovido pela ACI, pelo Grupo de Mulheres Empreendedoras, que foi Outubro Rosa, um brinde à vida. Então foi um coquetel com informação, com fala médica, com a minha fala também, foi uma satisfação participar. O Grupo Amigas do Peito também se fez presente. E é uma forma de sensibilizar a população, muito especialmente as mulheres, para a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce. Então esse é o nosso objetivo maior, é sensibilizar a população, as mulheres, a fazerem o autoexame, a fazerem a sua consulta médica periódica, a fazer a mamografia e trabalhar em cima da prevenção. E acho que se perde um pouco o medo também de falar do câncer, né? Quando toda a comunidade fala, né? É, uma fala comum e uma fala colorida, cor de rosa, com brinde, com festa, com música, com caminhada. Então não é aquela coisa sombria que durante muitos anos, assim, aquela sombra que pairava sobre a palavra câncer, né? Como um prenúncio de muito sofrimento, prenúncio de morte. Então essa ideia de poder abordar o câncer de uma outra forma, né? De, com tratamento, com esperança, com vitalidade, com solidariedade, é um jeito novo, né? Não tão atual, mas que vem ganhando mais força nos últimos tempos. E agora falando um pouquinho então do grupo Amigas do Peito, né? Que grupo é esse? Quanto tempo existe, né? Como é que funciona esse grupo? O grupo Amigas do Peito já existe aqui em Montenegro desde 2007. 2007, né? Nós estamos já há oito anos agora, março de 2007. O projeto até iniciou um pouquinho antes, né? Começou com um grupo médico dentro da cooperativa Unimed Vale do Caí, como um programa de medicina preventiva. Pra que as mulheres que tivessem o diagnóstico, tivessem também um espaço de fortalecimento emocional, a gente chama, né? E de informação. E a partir daí, a partir do início do grupo, também começou a se trabalhar muito a questão do engajamento dessas mulheres na prevenção. Então isso passou a tomar corpo, né? Ele, embora seja, ele acontece no Espaço Vida Unimed, todas as segundas-feiras, nós temos data fixa, desde o início sempre ficou assim, segundas, duas da tarde, no Espaço Vida. Ele é aberto à comunidade, também para mulheres que não são usuárias, ele tem uma finalidade social também, que eu acho muito interessante, a cooperativa abre as portas e acolhe a todas as mulheres da comunidade. Mulheres de cidades vizinhas também, nós temos várias que participam. E nós temos participantes que vêm no período do tratamento, depois retomam suas atividades profissionais e pontualmente visitam, né? Ou quando se tem alguma atividade social, uma caminhada de final de semana que é possível, elas participam. Tem outras mulheres que começaram e que estão desde o início, né? Se realmente se engajaram, tem possibilidade de fazer essa participação, então ela se mantém. Nessa questão do apoio emocional, né? Que importância isso tem paralelo ao tratamento, né? Químico, digamos assim. Sim, a gente fala que quase tu tem que fazer dois tratamentos, né? Na verdade, assim, nós somos corpo, alma, psiquismo, né? Tudo isso é uma mulher, tudo isso é um ser humano. Então, fortalecimento, desmistificar, terminar com medo, ter um espaço de fala. Quer dizer, a família é muito importante, mas muitas vezes as mulheres se inibem de falar das suas fantasias, do seu medo, né? Das suas dores em família. Então, tu tem um espaço reservado, a gente preza muito a questão de sigilo, né? Então, tudo aquilo que é falado no grupo, no grupo permanece, isso tem funcionado muito bem. E é muito interessante porque falar pra alguém que já viveu, né? Tem um outro efeito, né? Porque, ah, eu sei do que tu tá falando e a outra também já conta alguma história. E tem coisas muito bonitas. Nós temos uma participante que tá há 30 anos já com diagnóstico, com cura. Então, é um testemunho de vida, né? Assim, porque alguém te dizer, ah, não, vai passar e tu vai retomar tua vida normal, é uma fala. E tu poder conviver com pessoas que alguns anos passaram, que estão em tratamento também, tem um outro impacto, né? Então, a família é muito importante, os amigos auxiliam muito. Mas esse convívio com pessoas que também já passaram, que já viveram, né? Que tem um outro entendimento, eu penso que acrescenta muito também. E que impacto tem o Outubro Rosa dentro do grupo, hein, amigos do Peito? Na verdade, assim, nos últimos anos tem tido um impacto interessante de engajamento. São vários convites, atividades diversas que acontecem. Há muitos anos a gente já participa da Caminhada das Vitoriosas em Porto Alegre, que é uma caminhada que reúne 5 mil mulheres, homens, crianças, né, familiares. E nós nos deslocamos até Porto Alegre, participamos da caminhada. Muito interessante que nos últimos anos, esse ano principalmente, vieram convites de várias prefeituras do interior. Então, a gente se desloca até lá e participa também de caminhadas, de palestras. O que mostra é que o Outubro Rosa está se tornando, assim, realmente comemorado, né? E sempre com esse efeito de levar o tema, de passar informação e de levantar a bandeira da prevenção. E esse é o mês com mais atividades, com mais atividades mesmo, mais intenso, porque o Amigas do Peito acontece durante todo o ano, né? E a gente realmente participa de muitas coisas, de várias atividades durante o ano, né? Da caminhada da Unimédia, como eu falei, da caminhada das Vitoriosas, de palestras. Então, às vezes aqui, às vezes em outra cidade. Mas, realmente, o Outubro condensa mais atividades. Se faz muita panfletagem de distribuir material em mercados, nas ruas, né? De visitar exposições, das atividades da Prefeitura. Esse ano, infelizmente, todos os dias houve temporal, chuva, não foi possível. Mas se tem buscado, assim, atender todos os convites. Às vezes, não se pode atender a todos, até para não ficar alguma coisa muito pesada. A gente sempre tem que cuidar com os excessos. Mas é muito bonito ver a movimentação e a força que esse movimento, que começou há alguns anos, que começou lá em Nova Iorque, na verdade, e veio vindo e está espalhado pelo mundo todo. Então, é sinal de que ele faz efeito, ele ecoa para as pessoas. Esse movimento, ele acabou transformando também essa ideia da visão de câncer, né? Como a gente falou, de deixar de ser aquela coisa sombria, né? E a questão do preconceito também, porque às vezes as pessoas que eram diagnosticadas, né? Sofriam preconceito da sociedade. Isso ainda, né? A senhora como doutora aí, que lida com essas pessoas, ainda percebe que isso existe? É uma realidade que já mudou também nesses oito anos aí de grupo também, onde as experiências são compartilhadas. Como é que esse ponto, assim, está... É, talvez ainda exista um certo temor, um certo sigilo em torno, mas eu penso que isso está infinitamente menor, sabe? Eu penso que a informação circula, que a aceitação, ela está muito mais plena, que a coisa mais cinza e, assim, mais escura, ela está muito mais rosa, né? E que as pessoas conseguem fazer um movimento de superação. E eu sempre digo, assim, até de adesão à vida, é como se fosse um segundo tempo. Então, muitas vezes a gente escuta mulheres dizerem que aproveitam mais a vida, que conseguem viver melhor, que têm outro entendimento das coisas, né? Porque tomaram contato, realmente, disseram, não, eu quero muito viver, então eu vou fazer tudo o que é importante, assim, uma grande dose de entusiasmo pela vida. Eu sempre digo, não é que o câncer seja uma coisa boa, não, é um impacto, é um desafio. Mas é a possibilidade de uma coisa impactante, uma coisa difícil, né? Tu poder transformar, tu poder... Isso realmente é a superação e passar para um outro tempo, para uma outra etapa. Então, eu vejo que nos últimos anos, a partir de toda essa divulgação, de todo o espaço que existe na mídia, junto às mulheres, assim, junto à comunidade, se poder falar sobre esse tema, ele foi ficando mais leve. Ele é mais leve, se trabalha muito mais em cima da prevenção, dos bons resultados, apregoando também uma vida saudável, uma prática de vida saudável, do que antigamente, assim, a gente já ficava temeroso, assustado com esse diagnóstico. Essa questão da prevenção, né? Da conscientização é a grande marca do Outubro Rosa, né? Que é falar, que é conscientizar, que é estimular a prevenção mesmo. Mas a questão do, até mesmo, autoexame, fazer os exames periódicos, isso é importante, é a grande bandeira mesmo. Sim, é. É o autoexame, mas, assim, principal, é conhecer a sua mama, né? Para poder notar qualquer diferença que apareça, mas tem muitas coisas que elas não vão aparecer. Então, a consulta médica anual, ou frente a qualquer alteração, não ficar esperando, mas ir consultar, fazer os exames que o médico solicitar, né? Fazer a mamografia e aqueles cuidados, então, evitar álcool em excesso, o fungo, o sedentarismo, a obesidade, são fatores também importantes. Mas, principalmente, assim, se notar alguma transformação, não pensar, vou deixar quieto, né? A gente sempre brinca que o pessoal diz, ah, quem fica procurando acha, né? Então, quem procura acha, sim, quanto mais cedo, no caso do câncer, melhor, né? Tratamentos menos invasivos, um sucesso mais rápido, então, é importante esse movimento de procurar, de se conscientizar. É um grande conselho aí de saúde, hein? Sim, sem dúvida, né? Perfeito, então, doutora Paulina, muito agradecida a presença aqui no programa, falando do grupo e dos cuidados aí com a saúde. Eu agradeço, agradeço também, em nome das Amigas do Peito, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês, levantando a nossa bandeira, então. Prevenção. Perfeito, então, muito obrigada. O programa Noivência de hoje, então, fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?